Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, de marcha marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo e os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles e até de gente que se pensou progressista e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento, tristemente, que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergoíce que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra, que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai! Chora, viró! Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente, em prol da educação. Se o aprendizado for além do Beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do Beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz! 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 do ABC, na cartilha do ABC, na cartilha do ABC, na cartilha do ABC.